Fala meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Estou trazendo uma informação muito importante aqui para vocês seguirem aí no Instagram de vocês para não ter a sua conta desativada permanentemente. Na hora que você vai tentar mexer no seu Instagram, muitas pessoas estão relatando que estão perdendo o seu Instagram e está aparecendo essa mensagem na hora que está tentando logar. Por que isso acontece? Por falta de informação. Por isso que eu estou trazendo essas informações para você, para vocês terem ciência do que acontece no Instagram sobre as regras e diretrizes. Então, muito cuidado com essas regras e diretrizes para você não ter o seu perfil desativado. Uma delas, eu vou até pegar um print de um comentário só para vocês terem certeza do que eu estou passando para vocês porque eu sou especialista no assunto aqui e estou trazendo para ajudar vocês. Veja esse segundo comentário aqui de uma pessoa que eu vou dar como exemplo. Todos com comentários imbecis sendo denunciados por discurso de ódio. Então, resumindo aqui, cuidado com o que você anda comentando no seu Instagram. Se você costuma fazer isso, comentários com raiva do fundo da sua alma ali, você comenta da boca para fora o que você bem pensa, o que bem quer falar, cuidado com esses comentários aí, porque se receber denúncias ou até mesmo o Instagram consegue detectar o que você está escrevendo ali, porque o sistema é automático, sua conta pode ser desativada por conta disso. Às vezes passa um ano e sua conta cai e você não sabe por que sua conta caiu. Às vezes é um vídeo que for famoso, você fez um comentário em um vídeo, em uma foto, e esse comentário começou a ser denunciado e muita gente está perdendo a conta por conta disso. Comentários com discurso de ódio. Muito cuidado com isso, é a primeira dica. Outra coisa, cuidado com as fotos e os vídeos que você posta. Dependendo do que você anda postando, o que as pessoas vão fazer? Vão apertar os três pontinhos aqui, e vai denunciar o perfil de vocês. Se muitas pessoas fazerem isso, a sua foto vai cair, o seu vídeo vai cair, e sua conta também pode cair. Outro cuidado muito importante que você tem que tomar, cuidado com certos aplicativos que você for baixar, ainda mais se pedir um arroba, senha, algum link do seu perfil, alguma coisa que seja relacionada com o Instagram. Principalmente esses, de ganhar seguidor, de parar de seguir, de ver quem parou de seguir você, cuidado com esses aplicativos, porque derruba conta. Não baixe aplicativo que é relacionado com o Instagram. Só use somente o Instagram. Não use alguma coisa para se beneficiar, porque o Instagram pode suspeitar que tem alguma coisa, e ele vai desativar a sua conta por questão de segurança. Se acontecer isso, é uma luta para conseguir reverter novamente. Então siga todas essas dicas que eu passei para você. Já se inscreve, porque aqui no canal eu passo dicas como essa, para ajudar vocês a não perder o Instagram de vocês, e a sempre estar corrigindo erro bugs. Então se inscreva aí, e deixa o like que vai estar ajudando mais pessoas que não têm essa informação. Tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Deixe seu like, se inscreva. Tamo junto. Até a próxima.